Instagram, Igreja Mãe Espírita em Verde. Eu não sei a hora que você está assistindo a esta pérola, mas vamos lá a mais uma pérola da graça. Não vai ter apocalipse. Vamos ler, vamos ler. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de doze estrelas na cabeça. Dois, que achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Três, viu-se também outro sinal no céu. E eis um dragão grande vermelho, com sete cabeças, dez chifres e nas cabeças sete diademas. Quatro, a sua cauda, a cauda do dragão. Meu irmão, olha, eu não consigo, mas vou ler, a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, os quais lançou-o para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Cinco, nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Segura aí. Eu já disse, recebo uma expressão muito grande de pessoas que me pedem, o senhor podia esclarecer isso? Podia esclarecer aquilo? Podia esclarecer? Então, eu faço um apanhado, e os maiores pedidos, eu estou fazendo as pérolas sobre esse assunto. Me pediram sobre o arrebatamento, eu expliquei em pequenos detalhes, e me pediram quase 4 mil pedidos, sobre o apocalipse. E fazem novelas, sempre empurrando o apocalipse para o futuro. Agora você vê, isto foi escrito, há mil novecentos e poucos anos. Depois que ele foi escrito, cem anos as pessoas dizem, vai acontecer isso aqui. Duzentos anos depois, vai acontecer isso aqui. Quatrocentos anos, é o apocalipse. A cada doença, a cada guerra, a cada papa, a cada presidente. Pegam o conteúdo do livro do apocalipse, e jogam para a frente. Mas preste atenção, a Seixão no Iê não faz isso, o candombré não faz isso, os espíritas não fazem isso, os católicos não fazem isso, quem é que faz isso? Os crentes. quando eles deveriam ser, aqueles que tivessem, o entendimento perfeito, para trazer paz e segurança, eles trazem medo e pânico, porque é o que foi produzido, este livro não tem medo, nem tem pânico, mas é o que foi produzido, pela religião evangélica. Quem nunca teve medo do apocalipse? Todos. e você acha que Deus teria um livro, para colocar medo no seu povo? Você acha que Deus escreveria um livro, para você ter medo? Ora, se a vontade de Deus, é falar com o seu povo, como Ele escreveria um livro, que você não entendesse? gente, pode parar, não é? Ora, se eu quero que o meu filho, se relacione comigo, vou eu usar de uma linguagem enigmática? Ele não vai me entender nunca, então a minha linguagem, com o meu filho, é uma linguagem que ele entenda, não que dê um parafuso na mente dele, então, segundo a tradição evangélica, e não segundo a tradição cristã, porque temos pouquíssimas tradições cristã, porque cristão temos poucos, nós temos muitos evangélicos, ué, mas é diferente evangélico de cristão? Claro, é você, você, não há uma diferença agora em você? Claro que você deixou de ser evangélico, você hoje é cristão, hoje você segue a Cristo, evangélico não segue a Cristo, evangélico segue o que a igreja determina, como aquilo que eles acham que é a vontade de Deus, eu entrava na igreja, o pastor mandava fazer campanha, nunca questionei, e Cristo mandou fazer campanha? Nunca? Não tem, isso e outras coisas, que nós condenamos veementes, então segundo a tradição evangélica, o livro do Apocalipse vai se cumprir, ah, e a cada evento global, eles dizem, é o fim do mundo, está lá em Apocalipse, bem, se o livro do Apocalipse vai se cumprir, quem é esse filho que vai nascer aqui então ainda? Porque ali diz, já no capítulo 12, que nasceu-lhe pois um filho varão, que há de reger todas as nações, com cetro de ferro, segundo o que se entende nesta passagem aqui, quem seria esse filho que nasceria da mulher? Jesus, então ele vai nascer ainda? Ah, pode parar aí, pode parar, ah, depois, ou vai lá comer, ou vai lá comer, Obrigado.